Quatro temas que podem fazer parte da redação do Enem deste ano. Fala, Red e alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Shai, profeta de português e redação aqui do Redação Online. Aquela que paga aqueles micos no TikTok que vocês estão tão acostumados. E hoje eu vim o quê? Pra falar com vocês sobre quatro possíveis temas que podem aí cair na redação do Enem deste ano, né? Envolvendo todas as nossas pesquisas, os conteúdos que tem dentro do blog, os conteúdos que tem dentro do Redação Online, pra você que corrige as redações conosco, que consegue zerar os seus erros, porque você sabe que professores que corrigem o Enem também corrigem o Redação Online. Então é sempre bom você estar um passo à frente. Quando a gente faz a prospecção de possíveis temas que caiam, eles são envolvidos aí com toda uma pesquisa por trás, né? Da nossa equipe de curadoria. E também a questão de você ter alguns repertórios já pré-olhados, né? Provavelmente a gente não vai adivinhar o tema da redação do Enem, mas é muito importante que você esteja em afinidade com alguns temas que são muito próximos dos que podem cair e outros que te motivem a pensar. Então aproveita que você tá aqui comigo. Mas aquilo que a gente adora? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque você sabe que toda semana tem vários vídeos novos pra você aprender e melhorar a sua redação. Então vamos lá, Shai, vamos aos possíveis temas, não vamos enrolar muito no vídeo. O primeiro possível tema, anota aí, os desafios da produção científica no Brasil. Os desafios da produção científica no Brasil. O que você pode trazer de repertório? A importância, pensa assim, a importância dos pesquisadores para a ciência, para a evolução da unidade, frases do Nelson Mandela. Você pode lembrar dos movimentos agora recentes do Brasil em relação a governos. O governo Bolsonaro, o governo da Dilma, o governo do Lula. Como era o incentivo, como estava a questão da questão científica, a importância, a necessidade hoje. Então é sempre bom você fazer um percurso histórico, assim, de presidências, pelo menos, como estava antes, como está agora. Quando a gente fala a questão de universidade, quando a gente fala a questão de investimentos, tá? Isso é muito importante porque você faz uma comparação sempre de tempos, pelo menos de décadas, né? Eu gosto muito de uma defensora de você usar a alusão histórica na sua redação. Então quando eu falo que é o desafio da produção científica no Brasil, porque nós temos um desafio, um problema. É financeiro, são de recursos, investimentos, tá? Então é bom você parar e fazer esse pensamento todo. A segunda possibilidade é a uberização do trabalho e a precarização do profissionalismo, né? Por que isso, Chay? Com a pandemia nós tivemos muito desemprego, muito desemprego. Com o desemprego, as pessoas que têm um veículo, por exemplo, conseguem sair e, a partir do momento que estão desempregadas, fazer um freelance ou começar a trabalhar fixo, por exemplo, de Uber, que não demanda de uma entrevista de emprego, de se candidatar. Demanda de estar adequado com as regras do aplicativo. Só que com isso também nós tivemos muitos profissionais que não tinham uma boa habilitação ou não cabiam naquela profissão. Então a gente tem profissionais formados que não conseguem recolocação no mercado e acabam apelando para uma empresa de aplicativos, como acontece o Uber. A gente tem o profissional que é, de fato, um profissional motorista e está concorrendo com outros profissionais que não são. A gente tem uma ampla concorrência. A gente tem essa questão da pessoa não ter uma outra oportunidade de trabalho devido à pandemia, questões econômicas. Então dá para falar muitas coisas sobre essa uberização. E se não for uberização, mas qualquer outra ideia de trabalho que tire o mérito de formação e passe a explorar o trabalho. Então você pode até citar a uberização, caso o tema do Anistiano aborde ideias trabalhistas. Terceiro tema que eu já chutei mais de uma vez, que é a mobilidade urbana. Mobilidade urbana já é uma questão hoje até quase de saúde. As pessoas passam muitas horas entre o trabalho e o serviço, a locomoção, chegada a um hospital, resolver um pouco com a pandemia. Muitas empresas pararam de ser fixas na ideia de trabalho das 8 às 6 dentro de um escritório e começaram a trabalhar com híbrido ou até com 100% remoto. Então dá para pegar várias perspectivas aí de, inclusive, soluções para essa mobilidade urbana com as jornadas de trabalho. E a quarta, que eu mais gostaria de ler, que são medidas para o fim do tráfico de drogas no Brasil. Medidas para a eliminação do tráfico de drogas no Brasil, tá? Por que eu gostaria muito de ler? Para entender a visão hoje do candidato do Enem, dessa pessoa, de você que está aqui comigo, que teve todo o seu percurso de educação até o ensino médio brasileira, como você vê a questão do tráfico de drogas? As mortes, as milícias, a questão da não arrecadação de impostos. Porque até o não arrecadar impostos pode ser um argumento para defender a liberação, porque quando você defende a liberação, você acaba com o tráfico, tá? Não estou dizendo que eu estou defendendo, né? Isso aqui são pontos de vista que te ajudam a pensar em repertório e argumentações. Então é muito importante que você volte e dê uma olhadinha nesses quatro pontos. Tem post também no blog falando sobre esses quatro pontinhos aqui da redação. O pessoal vai deixar na legenda para vocês, para que você possa ir além e ler também e acessar. Ó, um beijo, beijo, beijo. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Vamos junto aí, reta, final do Enem, buscar essa nota mil, essa nota máxima, para você conquistar também a sua vaga e seguir essa carreira. Beijo da Profishai.